Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem prontas e prontos para a gente brincar e aprender. Eu sou a professora Priscila e estou aqui com vocês em mais um dos nossos encontros do bloco, é brincando que se aprende. Isso mesmo, aquele cantinho gostoso e especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado aos estágios 1 e 2. Em um dos nossos programas, dos nossos encontros, a gente ouviu a lenda do Sol e da Lua. Alguém aí se lembra? É uma lenda indígena bem bonita. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o dia e a noite, que tem tudo a ver com o Sol e da Lua, não tem? Para começar, eu vou trazer para vocês aí uma parlenda. Acompanha comigo. Era uma bruxa, à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Legal, né? Vocês já conheciam essa parlenda? Então, vamos brincar um pouquinho com ela? Então, aqui está a parlenda da bruxa na ordem certinha, como a gente já leu, né? Aí, agora, para a gente brincar, eu escrevi cada frase em uma tira de papel e a gente vai embaralhar essa parlenda e colocá-la na ordem. Vamos lá? Olha só, agora a parlenda está toda embaralhada. Vamos começar? Como que ela começa? Era uma bruxa. Onde será que está escrito? Era uma bruxa. O que vocês acham? Era uma bruxa. Vocês conseguem identificar qual é essa frase? É. Começa com que letra? Era. Essa daqui começa com E. E essa daqui também. Qual dessas frases será que é? Era uma bruxa. Vamos ver se essa daqui? Vou colocar ela aqui no comecinho. Era uma bruxa. Hum, legal. Já colocamos a primeira frase. E depois? Então, é. Era uma bruxa. O que mais? A meia-noite. Hum, a meia-noite. Qual frase será que é a meia-noite? Vocês conseguem identificar? Ah, será que é essa? Hum, acho que não, né? Essa aqui começa com C. Essa também começa com E. Olha aqui, ó. A meia-noite. Hum, essa frase aqui. Vamos colocá-la? As duas primeiras frases a gente já colocou na ordem, né? Era uma bruxa à meia-noite. E agora? O que mais? Era uma bruxa à meia-noite em um castelo mal-assombrado? Acho que essa frase não é, né? Em um castelo mal-assombrado. Começa com que letra? Em um castelo mal-assombrado. Essa frase aqui. E agora? Em um castelo mal-assombrado. Com uma faca na mão. Qual dessas duas frases será que é com uma faca na mão? As duas terminam com um ão. Estão vendo? As duas frases. Com uma faca na mão. Começa com que letra? Acho que é essa daqui, né? Com uma faca na mão. E a última frase. Passando manteiga no pão. E assim, a gente organizou a parlenda da bruxa. E agora ela ficou certinha. Bom, na descrição do nosso programa de hoje, eu vou deixar disponível um link com um encontro do blog. Vai brincando o que se aprende. Com a professora Joyce. Onde ela também realizou essa prática. Só que com uma outra parlenda. Então, eu vou deixar aí para vocês acessarem. E vocês perceberam que na parlenda da bruxa, ela está no castelo à meia-noite? Hum, então me digam. Quando é meia-noite lá fora? Está claro ou está escuro? E então, alguém aí já se perguntou. Como é que o dia vira noite? E como é que a noite vira dia? Eu trouxe uma experiência para vocês aí. Eu vou mostrar para vocês. É uma experiência bem legal. Para a gente entender um pouco como é que isso acontece. Para a nossa experiência, a gente vai precisar de... Toma nota. Anotem aí. Duas bolas. Pode ser de isopor, de borracha ou outro material. Só que uma delas tem que ficar maior que a outra, tá bom? No caso aqui de hoje, eu utilizei papel amassado e fita crepe para fazer as bolas. Vamos precisar também de uma lanterna. Ou, no caso aqui, a gente vai usar a luz do celular mesmo. Também vamos precisar de uma caixa de papelão. Também de barbante ou de palito de churrasco. Vamos para a experiência? Bom, então a nossa experiência ficou assim. Utilizei a caixa, como eu mostrei para vocês, né? Fiz um fundo preto para simular o céu. Aqui, as duas bolas. Uma maior que representa a Terra, nosso planeta Terra. E a outra menor que representa a Lua. Aqui na caixa, eu fiz um buraquinho. Que é por onde vai passar a luz da lanterna ou do celular. Que vai simular a luz do Sol. Para a gente entender como que acontece o dia e a noite. Para essa atividade, é importante falar que o planeta Terra, aqui onde a gente vive, não está parado. Ele está sempre em movimento. É um movimento que ele faz em torno de si mesmo. Que dura 24 horas. Ou seja, o dia inteiro. Aqui, vale até rodar para demonstrar o movimento. Se acharem pertinentes, professores e professoras, vocês podem dizer o nome do movimento. Que é o movimento de rotação. E como a Terra está próxima ao Sol, quando ela realiza esse movimento, é que acontecem os dias e as noites. Na parte do planeta que o Sol ilumina, é dia. E na parte do planeta que o Sol não ilumina, é noite. E depois da experiência, se for pertinente aí, e conversar com o planejamento de vocês, façam aí na escola de vocês. E, claro, compartilha com a gente. Utilizando a hashtag É brincando que se aprende, Gru. E o nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Eu encontro vocês no próximo programa. Ah, e não se esqueçam. É brincando que se aprende. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.